Eu convido Cadu Monteiro da Cerrado MMA do Distrito Federal Eu sigo em frente nessa estrada Eterna com cicatrizes tão profundo As portas que o arado deixa na terra Muita pressão está sob minhas pernas Tu lave em paz nos olhos que se conto uma história bela Quantas vezes falo tudo o que eu quero dizer Quantas vezes falo tudo o que eu quero dizer Quantas vezes falo porque te me perigo Quantas vezes desce em quantas vezes Meu bom Senhor só tu sabe quantas vezes Meu sonho sangro por causa das feridas que neles Se abriram isso eu penso pro carregar O preço do consílio mas eu não desisto Não vou largar o chão na raga da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados dói de tanto caminhar Mas vou ignorar pois tenho lutas pra travar Deixo sangrar pois a força que está a igreja pode suportar As flores do mundo já posso suportar As guerras e a missão Para iniciarmos a quarta Porrada Cadu Lembra do arroma Cadu O 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 Corta o ombro! Corta o ombro! Pode ir forte, Cadu! Tudo bem! Agora é o seguinte, com esse braço esgrimado na direita, vira de quatro aqui, ó! Isso, certinho! Dá upa quando puder! Certinho, Cadu! Bom trabalho! Bom, bom, bom! Em pé, em pé, Cadu! Em quê? Em pé? Calma! Praça esquerda, beleza? Calma! Boa! Boa! Em pé, em pé! Boa! Boa, Cadu! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Boa, Cadu! Boa, Cadu! 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 Vai, Cadu! Cadu, cadu! Vai, cadu! Cadu, só chuta! Vira a perna! Vira a perna! Vira a perna! Vira aquela perna direita! Cadu, ele tá sentindo... É isso, Cadu! Corta o ombro! Isso, a perna! Certinho, rebaixado, viu? Rebaixado, Cadu! Isso! Boa! Boa! De novo, de novo, aí! Vai, a perna, Cadu! É isso mesmo! Não deixe que ele marque seu tempo! Rebaixa! Rebaixado, Cadu! Fechadinho! Certinho, certinho, Cadu! Quero gás, guerreiro! Cadu, cadu! Vai, Cadu, a perna, Cadu! Vai, Cadu, a perna, Cadu! Cadu, é bora, hein! É bora! Eu tô chamando! Bora! Vira o ombro, vira o ombro! Vira o ombro! Vai saindo, Cadu! Vai saindo, Cadu! Vai bora! É isso, Cadu! Já jurei, jurei! Na perna, Cadu! Chuta! Chuta, Cadu! Tranquilo! Ele tá sentindo! Não precisa de poder! 2, 3, 2, 3! Vamos lá! Vamos lá! Cadu! Cadu! Almano! Angulação, Cadu! Angulação! Angulação! Baixo! 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 Mais baixo, Cadu! Isso! Certinho! Fechadinho! Certinho! A coxa! A coxa, Cadu! Fecha a guarda e chuta! Tem que pontuar em cima, Cadu! Cadê o soco? 1, 2, 1, 2, 1, 2! Ele vem e vai zoar de encontro! Arromba, Cadu! Arromba, Cadu! Arromba, Cadu! Ele tá aberto com arromba! Se rebaixa e boxeia ele, Cadu! Ele tá aberto com arromba! É isso aí, Cadu! É isso aí, Cadu! É arromba agora, hein, Cadu! É isso aí, Cadu! É isso aí, Cadu! Não tem, Cadu! Prepara isso pro soco! Espere uma... Fuzilada! 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 Chuta! Mais uma coisa! Baixo! Baixo! Sa über a angulação! Painta! Veio! Fuzilada! Um ponto continuo investigado! Agora foi finalizado, Cadu! Bora! Chuta, Cadu! Ei! Chuta, Cadu! Vai bem na situação do churro! Fechadinho! Aist 3! Aê, Cadu! Bota pra direita e bota pra esquerda! Isso! Boca a guarda, Cadu. Isso. Chuta, Cadu. Determina, determina certo. Ele tá sentindo a coxa. Certinho, rebaixa. Baixa, baixa, boxeia pra entrar. Boxeia. Boxeia rebaixado, Cadu. Deixadinho. Tranquilo, Cadu. Isso mesmo, agora. Boxeia rebaixado, hein. Boxeia rebaixado. Cuidado com o bote. A coxa, Cadu. Ele. Cadu, 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 relaxa. Boxeia rebaixado. Rebaixado, Cadu. Rebaixado, Cadu. Boxeia agora, hein. Cadê? Não na conta. Você começa. Chuta, Cadu. Chuta, Cadu. Você começa a sequência. Rebaixado, Cadu. Cina embaixou. Cuidado com o bote. Ei. Boa, boa. Deixadinho. Chuta, Cadu. Ele tá sentindo. Ajoelhado. Não nada. Dá nada. Rebaixado, Cadu. É quatrocentos. Tem que pontuar com a mão, Cadu. Tem que pontuar com a mão. Não deixa ele ficar no centro, não, Cadu. Quatrocentos. Quatrocentos. É nóis, sim. É nóis, sim. É nóis, sim. Senhoras e senhores. Inspira. Come on. Com o trabalho, com o outro meu, tá? Cora no ponto e o outro ele tá do junto. Pega lá. Como o outro ele tá do junto. Tem que lidar, mas chega. Vou te começar a lidar. Chega, sem querer dançar, sem divertir. Pega lá. Pega lá, chapa. Pega lá, chapa, pita. Pega lá. Pega lá. Cadu! Cadu! Vai, Cadu! Acosta, Cadu! Acosta! Cadu! Baixado! Rebaixado! Chuta, Cadu! Pode usar o chute! Usa muito a sua mão esquerda! Isso! Boa! Boa! Isso! Rebaixado! Rebaixado, Cadu! Rebaixado! Ele tá sentindo, Cadu! A coxa! Isso! Sai, Cadu! Afasta do golpe dele! Isso, Cadu! Boa! Boa! De novo! De novo! Guarda! Alta! Guarda, Cadu! Joelho, Cadu! Rebaixado! Rebaixado! Mais rebaixado, Cadu! Mais rebaixado! Certo! 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 Como é que tu tá? Gosto de esquerda também, Cadu! Gosto de esquerda! Mãe, eu tô vendo uma luta aqui agora do Cadu. Tô no Nilson Nelson. É, eu tô numa luta aqui. Tá tudo bem. Só o meu irmador de sempre. Depois tu me liga, mãe. Tô na beira do ringue aqui. Tchau! Tchau! Moleque!! Cadu! Moleque! Moleque! Cadu! Cadu, vi! Essa é moleque! Essa é, Cadu! E sete segundos Um minuto e sete segundos do segundo round Nesta quarta luta de hoje Na categoria Peso Galo Sagrou-se o vencedor Por desistência do seu opositor O vencedor é Cadu Monteiro Da Segundo MMA Do Distrito Federal Cadu Corrigindo O vencedor da luta Por finalização Acaba de receber das mãos da Ving O troféu Capital Fight E as suas palavras para essa torcida de Brasília Essa torcida da equipe Cerrado Quatro centros Bom, o melhor lugar a agradecer a Deus E ao meu Senhor Jesus Cristo Porque a vitória vem de Deus Os dois treinos Amém Mas a vitória vem de Deus Obrigado a todos os irmãos que gostaram de comer Tamo junto Cadu Monteiro Da Cerrado MMA Música 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 Música